E outra avaliação foi feita à educação, tendo como pano de fundo as oportunidades da educação para o desenvolvimento sustentável e esteve em avaliação aqui na praia. Uma das propostas saídas desta reflexão foi a criação de um fundo e de um gabinete que acompanhe e monitorize todas as atividades a serem desenvolvidas. Um workshop para se debater os desafios e oportunidades do setor da educação para o desenvolvimento sustentável e recolher subsídios para finalizar a versão zero do mapeamento de esforços e políticas no país nesta matéria. A EDS incluiu questões-chave sobre o desenvolvimento sustentável no ensino e aprendizagem e neste mapeamento vários projetos e iniciativas foram identificados, sobretudo a nível da educação ambiental em que todos são chamados a trabalhar na preservação do ambiente e na sensibilização para hábitos saudáveis. Essas iniciativas são precisamente para nos ajudar na elaboração de outros documentos a nível da educação, por exemplo, como a questão do plano curricular do Ministério da Educação, nós temos que ter algum cuidado na questão da revisão curricular, temos que levar sempre a essas questões de desenvolvimento sustentável e então também a nível do plano estratégico do Ministério da Educação, também que está a ser elaborado, estamos a trabalhar e precisamente esse documento que o EDS, com esses mapeamentos que estão a ser feitos pelo consultor, vamos pegar nesse instrumento para enriquecer o nosso plano estratégico do desenvolvimento, o nosso plano estratégico do Ministério da Educação. Para já o que se quer é que estas iniciativas venham a ajudar o setor da educação, o setor complexo, a melhorar o seu desenvolvimento que se espera sustentável. Para isso, um dos desafios a ultrapassar é o financiamento. Em que haja uma assumição por parte do Estado, do Governo e da sociedade civil, essas iniciativas vão ser levadas agora em ação, em prática, não são apenas as crianças, mas também os jovens, adultos, todos nós, para começarmos a ganhar esse hábito, novas atitudes perante o ambiente, perante a natureza, para podermos garantir a sustentabilidade. Estamos aqui a propor um fundo de educação preservamente sustentável, um gabinete de Estado também que acompanhe, que monitorize as ações, portanto, são essas que eu vejo agora, de momento, os grandes desafios que se têm. Um trabalho que exige agora do Ministério da Educação e parceiros, entre os quais o Unesco, total engajamento para que o país possa perspectivar a educação rumo ao cumprimento dos ODS para 2030.